Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e seja muito bem-vindo ao canal Momento de Oração. E neste domingo nós vamos agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui e nos permitir desfrutar do Teu amor e da Tua bondade. Vamos entregar esta semana que começa em Tuas mãos para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de toda a obra do mal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilha com todos os seus contatos para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração, a bênção que você está mais precisando hoje, que nós vamos apresentar na oração e o Senhor vai honrar a nossa fé. Eu quero te lembrar que a partir de segunda-feira nós vamos ter mais um vídeo aqui no canal da mesma oração da manhã, narrada em espanhol, para continuarmos a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E repita agora, com toda a sua fé, a nossa frase da vitória. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Profetize com fé para concretizar as Suas bênçãos. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer de todo o nosso coração, por nos ser sustentado até hoje, com a Tua misericórdia e com o Teu imenso amor. Que o Senhor abra todas as comportas do céu e derrame as Tuas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos pelos caminhos do bem, meu Pai, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da Tua criação. Concede-nos, Senhor, a Tua luz para afastar todas as trevas que nos afastam de Ti. Abra, Senhor, todas as portas que estão trancadas. Libera, Senhor, todos os caminhos que estão fechados. Afasta-nos de todos os perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa cada passo e cada decisão que tomamos. Cubra-nos com a Tua mão protetora e nos permita a saúde e a disposição para buscarmos todos os dias a Tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir perdão de todos os nossos pecados e a Tua ajuda para não cairmos nas tentações. Traga a Tua paz, meu Deus, para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, meu Deus, e coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Cura as nossas doenças, meu Pai, e nos afasta de tudo que não pertence a Ti. Reconstrói a nossa vida, Senhor. Restaura o nosso lar, recupera os casamentos destruídos. Traz de volta tudo aquilo que foi arrancado pelo inimigo e restitui o que foi destruído pelo mal. renova as nossas esperanças, meu Deus, e abastece os nossos celeiros, derrama a Tua fartura em nossa mesa. Transborda de prosperidade a nossa casa e enche com a Tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde examina a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 33, versículos 20 e 21, e diz assim, Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Seu santo nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber o Teu auxílio e a Tua proteção, pois a nossa esperança está em Ti, o Deus que alegra o nosso coração. confiamos. Confiamos no Teu santo nome para nos livrar de todos os perigos escondidos e de todas as armadilhas que o inimigo colocou no nosso caminho. Queremos ter as nossas forças renovadas em Ti e receber o Teu poder e a Tua unção. Cuida de nós, meu Deus. Entra na nossa casa e vai derramando as Tuas bênçãos sobre cada pessoa. Restaura nossa família, Senhor. Reconstrói tudo aquilo que o maligno destruiu. Refaz os casamentos que se acabaram. Traga o amor do começo e o respeito e a compreensão. Dissolve as brigas e confusões e leva embora todo o espírito de intriga e de contenda. Promove a harmonia, meu Pai. O amor e a união tira tudo que não pertence a Ti. Afasta os espinhos e cobras venenosas. Queima com todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. Tira as correntes, corta os laços de morte e extermina todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Pataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar essa semana com as forças renovadas pelo teu poder. Realiza, meu Deus, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Coloca a tua unção, meu Pai, sobre cada pessoa que orou comigo e faz o teu milagre. Transborda o teu cálice de amor sobre nós e nos enche de coragem e disposição para enfrentarmos com fé todas as batalhas que estão por vir. guia no Senhor e ilumina os nossos passos. Abençoa as nossas escolhas e fortalece os nossos caminhos. Permaneça conosco, Pai querido, em todos os momentos difíceis da nossa jornada e nos conceda paciência para aguardarmos o teu agir em nossas vidas. que nesta semana o Senhor nos guarde e nos proteja de todas as armadilhas do mal e de todas as obras das trevas. Que derrame sobre nós a tua provisão que abra todas as portas de trabalho e de emprego e que nos traga prosperidade e o sucesso em tudo que fizemos. somos gratos por tudo Senhor e por isso nos rendemos ao teu imenso amor por nós e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.